Muito bem. Boa noite a todos. Em nome da ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, uma associação do Porto que nasceu em 1997 e que procura manter-se viva, apesar de todas as dificuldades. Então, promovo hoje uma conferência por Zoom, que é a fitriã minha colega e amiga, professora Maria dos Santos da Faculdade de Letras, por uma outra colega e amiga da Faculdade de Letras, a doutora Andréia Areses, e pelo seu colaborador, vem em segundo lugar, porque as senhoras vêm em primeiro lugar, isto é uma maria minha, José Manuel Varela, que é também um arqueólogo do Norte, um arqueólogo da Câmara Municipal de Montesinhos e enfim, tudo são velhos amigos. O tema que vão tratar chama-se Castro do Monte Castelo, estou a ouvir aqui um... Sou eu. É a flor. Porque enquanto um esteja a falar, melhor é as outras pessoas fazerem o favor de fecharem os microfones. Portanto, o tema é Castro do Monte Castelo, Guifões, Matozinhos, novas perspetivas de investigação sobre um sítio arqueológico no paleoestuário do Rio de Leça. E então, Andréia Areses é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora integrada do SITSEM. É corresponsável pelo projeto KIFARC 2, que é o Projeto de Investigação Arqueológica de Guifões. E o José Manuel Varela, é técnico superior da Câmara Municipal de Montesinhos, licenciado em História, variante de Arqueologia e mestre em Arqueologia. É também corresponsável por este projeto, KIFARC 2, Projeto de Investigação Arqueológica de Guifões. O resumo da conferência que fizeram o favor de nos enviar, vou ler rapidamente, é o seguinte. O Monte Castelo Guifões-Matozinhos implanta-se na margem esquerda do curso terminal do Rio Leça, numa área que, antes de ser transformada e artificializada pelo Porto de Leixões, abarcava o antigo estuário daquele curso fluvial. O projeto de investigação KIFARC, resultante de uma parceria institucional que agrega desde o primeiro momento a FLUPE e a Câmara Municipal de Montesinhos, e à qual se associaram mais recentemente à PDL. À PDL o que será? Associação? À administração do Porto de Guifões. Ah, muito bem, muito obrigado. Peço desculpa que não estava a ver a coisa. E o SITSEM iniciou em 2016 escavações arqueológicas numa zona baixa e aplanada, conhecida como Campo da Ponta. Os trabalhos ali realizados têm vindo a atestar a vitalidade regional e super-regional do sítio num tempo longo, que se prolonga desde os finais da Idade do Ferro e a Antiguidade Tardia. A interpretação da sucessão de níveis, estruturas e materiais arqueológicos identificados nas campanhas recentes e a aferição possível da sua correlação com informações e achados antigos, muitos dos quais sem contexto, constitui um, entre os muitos desafios, que a retoma dos trabalhos arqueológicos no Monte Castelo veio corporizar. Portanto, vou fechar o meu microfone, agradecendo muito aos palestrantes amigos e colegas o terem feito o favor de colaborar connosco. A palavra é a vossa quando quiserem. Eu vou começar, se não consigo entender aqui com o... Penso que será isto. Basta carregar em baixo um sinalzinho. Ah, mas esse não tem. Mal. É exato. Pode ser aí. Não sei se a outra. Aqui está a funcionar bem isto. Se não, vemos assim nesta forma. Não, não. Essa forma não está na forma de... Então, tu... Vou ver aqui. Vou deixar o primeiro dispositivo. Sim. Não sei se estão a ver ou é que deixei de ver aqui a... Olha, Zé Manel, deixe... Despartilhe. Volte a abrir completamente e depois volte a partilhar. Abra completamente. Sim. Despartilhe. Despartilhar não é fechar, é despartilhar em baixo. Despartilhar até lá. Despartilhar até lá. Ou... Pronto. Agora, abra o PowerPoint como se fosse projetá-lo. Mas não em fullscreen, não em tela cheia. Exato. E agora? E agora volta a fazer compartilhar a tela. Exato. E seleciona-se esta... Esta parte aqui, não é? É. Compartilhar a tela. E agora estão a ver? Não. Estamos a ver da mesma maneira. Está-se a ver, mas convinha pôr isso em tamanho de forma a abracar a tela toda. Ora, ponha lá. Ajustar a janela atual, onde tem em baixo. A ver. Creio que é na orla lá em baixo. Na orla do PowerPoint, não é? É, mas mesmo assim não aparece. Há qualquer coisa aqui que não aparece. Até saiu do sítio. Mas estão a ver o... Estamos a ver. que é que vê-se aí também o pequeno. Olha, veja ali. Vá ali a fecheiro. Sim. Não, então, aqui é na apresentação de diapositivos. Iniciar no diapositivo atual. Pronto. E agora? Vamos ver. Vamos ver. Eu posso tentar passar, Varela, que me enviaste o PowerPoint. Posso tentar fazer eu a partilha. Mas eu não tenho o PowerPoint neste computador. Tenho um outro. Tenho de me dar. Enquanto tu vais tentando, eu vou ligar o computador e vou tentando fazer a partilha a partir daqui. Está bem? Sim. É atentíssimo, André. É atentíssimo, André. Aquela barrinha do lado direito. Do lado direito. A barrinha vertical. Tem uma barrinha vertical. Mais à direita. Mesmo na borda do diapositivo. Vamos ver se aparece mais qualquer coisa cá em baixo. Eu já estou a ver um sinalzinho, ok? Ou não? Já está? Já está? É só passar por... O que eu vejo é a cara da Maria de Jesus. É? Parada. Ah, pois, porque eu... Porque eu tirei a... Pensava que já estava a começar a... Pronto. Olá, Uete. Olá, Vita. Boa noite. Boa noite. Acabamos. Acabamos. Acabamos todos, não é? Ótimo. Acabamos. Olha, Uete, eu nem lhe agradeci as... As varichitos que lhe deixou lá na faculdade. Não. Estão agradecidas neste momento. Estão agradecidas, pronto. Estão lá. Obrigada. Nada. É. Acho que é a Andreia que vai tentar partilhar. Ela. Não percebo porque é que não vê. Aquele sinalzinho para ela. Quem está com o professor... Não, isto é muito complicado. Eu agora voltei ao computador velho porque arranjei um e também não me entendo com ele. Eu nunca experimentei esta coisa de partilhar a tela, por isso. Ah, não, é feito um treino anterior. Não, era... Depois de partilhar é só carregar como quando a gente vai-te projetar naquele sinalzinho de projeção, mas o senhor não aparece. Eu quando falo compartilhar tal, o que é que aparece? Aparece o seu PowerPoint. Aparece o PowerPoint antes de estar na forma de... Sim. Aparece o PowerPoint antes de estar na forma de projeção, não é? Agora ponham-o a projetar ao fundo o seu PowerPoint. Como é que você poderia isso a projetar? Normalmente carrego no F5 e ele a ocupar o... Então carrego no F5. Não. Eu já tenho o PowerPoint do José Varela Aberto. Posso experimentar a partir daqui? Bem, parece que o meu computador também está com... Não acontece nada. Não? Não. Bem, talvez melhor seja voltarmos ao José Manuel Varela e vermos as... É verdade. Não é o que acabamos de fazer. É que eu não sei editar vídeos. E de maneira que depois tudo isto vai ficar no vídeo final. Fica-se um bocado esquisito. Eu se calhar vou sair da reunião e vou entrar porque eu acho que nem o meu entra aqui neste computador. Vou... Está bem? Pode ser e volto a entrar com o mesmo link. Está bem. Até já. Ok. Bom, em todo caso, não sei se conseguem ver alguma coisa agora. Sim, sim. Pronto. Então, vamos começar então. O projeto do Caixa do Mundo Castelo é um projeto que está a ser desenvolvido desde 2016 através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Matozinhos e a Faculdade do E3 da Universidade de Porto. Também tem contado com o apoio da União de Freguesias de Guifões, Custóias e Oessa de Valio, e ainda com o apoio, de certa forma, da APDL, a Administração dos Portos de Leixões, uma vez que são eles que autorizam as escavações de um terreno que é propriedade do Porto de Leixões desde este momento. E sobre o sítio do Mundo Castelo, eu seguiria. Então. Tem que passar para os seguintes slides. Pois. 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 Carrego no slide seguinte. Carrego na tecla do computador para ir para o seguinte. Na tecla do computador. Não consegue? Pois há aqui a qualquer coisa que eu... Então o computador tem umas setas, não é? Para avançar ou para ir para... Sim, 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 mas... Eu neste momento não... Aqui. Aqui. Olha, e ali a apresentação. Pronto, é mais valeu ir carregando assim, que assim vê-se qualquer coisa. Não é? É. Pronto, estão a ver agora? Vamos. Pronto, o sítio propriamente dito fica, como já foi referido, na margem esquerda do Rio Oessa, já na sua fase terminal, ou seja, fica a cerca de 3 km do estuário, do estuário terminal do Rio Oessa, é uma ervação que vemos aqui que tem a particularidade de ficar numa zona de transição, ou seja, exatamente no local em que o Rio Oessa deixa de correr apertado e encaixado entre pinhascos e começa a abrir-se para uma planície litoral e a entrar naquilo que seria o seu estuário. Uma parte importante do sítio está hoje em dia, infelizmente, artificializada, uma vez que o topo do monte, a Acrópole, por volta de 1970, foi aterrada com grandes aterros para fazerem um campo de tiro aos pratos, que ainda continuam em funcionamento neste momento, mas terá tido, segundo a documentação medieval, alguns achados arquivógenos que foram feitos lá há muitos anos, e algumas descrições que conhecemos, nomeadamente feitas por Joaquim Neves Santos, ainda da década de 1950 e 1960, o topo seria constituído por grandes pinhascos, grandes fragas, e terá lá tido mesmo um castelo medieval, que seria certamente um castelo de tipo roqueiro. Aqui, por baixo, digamos, neste sítio sobre o Rio Essa, havia uma ponte, que era uma ponte medieval, que já era referida nas memórias paroquiais de 1258, que ligava para uma estrada, para um caminho que ligava as duas margens do Rio Essa, mas que, infelizmente, também terá ruído durante uma cheia do Rio Essa, em 1978. No entanto, apesar de todos os problemas que normalmente tem um sítio arqueológico deste tamanho que fica, hoje em dia fica praticamente numa zona preurbana, ou seja, apesar de ser uma zona semi-rural, está acercado por urbanizações a toda a volta, ainda mantém uma grande integridade em termos de preservação de vestígios arqueológicos, uma vez que por todo o lado, desde o topo do monte, até aqui à base, mesmo quase junto ao Rio Essa, vão aparecendo, digamos, vestígios de existência, indícios da existência de diversas estruturas enterradas, que ainda carecem da devida investigação arqueológica. Mas o que é importante ter é que, digamos, para perceber a importância deste local, em termos da sua ocupação arqueológica, ele não pode ser dissociado do seu entorno geográfico, nomeadamente da sua relação muito próxima com o Rio Essa e com aquele que seria o seu Pau e ao Estuário, porque o problema do Rio Essa hoje em dia é que tudo, todo aquilo que seria o antigo Estuário está hoje todo artificializado pelas diversas docas do Porto do Eixões. Vemos aqui nesta fotografia, que foi tirada por volta de meados do século XX, 1950, exatamente a posição do castro do Monte Castelo, ou seja, que ele fica aqui, exatamente nesta curva que o Rio Essa fazia, e o Rio Essa que se abriria depois aqui numa zona já de planície litoral, em direção ao mar onde seria a sua foz. Vemos, quando foi esta fotografia que foi tirada, toda esta área que fica entre a margem sul e a margem norte do Rio Essa, ou seja, que corresponde atualmente às freguesias de Matosinhos, deste lado, e às freguesias do oeste da Palmeira, deste lado, digamos, era uma zona úmida do tipo Sapal, ou seja, onde corria já completamente, ou quase completamente com uma tada, onde o Rio Essa corria por dois pequenos braços que serpenteavam por aqui fora. E, portanto, o... Mas, digamos, toda esta zona era uma zona úmida, ainda no meados do século XX, portanto por volta de 1960, toda esta zona começou a ser desaterrada para aqui construir a doca número 2 e o terminal de contentões, o Porto de Leixões, basicamente até este sítio aqui. Portanto, estamos a falar aqui de altitudes que seria 2 metros, 3 metros aqui, acima do nível do mar, por volta de 1960. Portanto, basicamente, aqui estava um Sapal que significa, basicamente, que era o antigo escolar do Rio Essa, que, digamos, foi sendo columatado ao longo dos séculos, até resultar, digamos, neste tipo de ocorrência geográfica. Numa fotografia antiga também mais aproximada, do Porto de Leixões e do Porto de 1940, vemos aqui, aqui atrás ainda, portanto, toda esta zona já tinha sido toda artificializada e vemos aqui atrás exatamente o antigo estuário do Rio Essa, portanto, aquilo que está a ter cuidado, pensámos que seria uma zona, digamos, de estuário, ou seja, uma zona de água, aqui já sendo columatada, mas vemos aqui ainda um dos braços do Rio Essa aqui, a serpentear aqui por este, por dentro deste Sapal. Isto, qual é a importância disto? É que, digamos, segundo algumas fontes mais antigas, indicamos que toda esta zona do escolar do Rio Essa era, na antiguidade, era navegável, teria possibilidade de ser navegável por embarcações desde a sua foz até exatamente ao local do Castro do Monte Castelo. Isso, entre várias referências antigas que podemos escolher, temos, por exemplo, esta passagem do século XVII, o Frei Manuel da Esperança, que nos conta a história da fundação dos conventos franciscanos, nomeadamente de um convento franciscano que existiu em Oessa da Palmeira, que era o convento da Conceição de Oessa, e que foi fundado naquele local no século XV, e eu conto exatamente que navegava-se nos tempos dos nossos antepassados, da sua foz até à Ponto de Guifões, que nos fica mais acima, ou seja, a Ponto de Guifões fica exatamente na base do Castro do Monte Castelo. Mas como esta passagem doançava o nosso recolhimento, portanto, as frases do convento franciscano, proibiram os reis, pois ficou depois impedida com o açude das azenhas que se fizeram a baixo. Ou seja, pelo menos até ao século XVI, todo o escrituário do Rio Oessa era um porto já que tinha uma importância regional significativa, nomeadamente do lado do Oessa da Palmeira, mas que as embarcações podiam mesmo subir exatamente até ao sítio da Ponto de Guifões. Esta zona que vimos aqui atrás, portanto, corresponde à doca número 2 do Porto de Leixões, na altura em que foi desaterrada, em que fizeram as obras para a construção das docas, portanto, em 1960, foi objeto de um estudo geológico mais detalhado, por parte do professor Galopim de Carvalho, da Faculdade de Ciências de Lisboa, que publicou esse trabalho sobre os repósitos pós-vormianos do Rio Oessa, do escrituário do Rio Oessa, e entre as conclusões interessantes que ele chega aqui, é que todo este paleoesculário seria uma grande acumulação de lodos, mas sob esses lodos de acumulação relativamente recente, haveria um canal com possibilidades de navegação que poderia chegar aqui até aos 25 metros abaixo do nível do mar, que vemos aqui retratado. Portanto, entre o que seria o braço do Rio Oessa na época, nos anos 60, e o seu canal mais profundo, já muito comatado com lodos, mas que nos indica mesmo esta forte possibilidade da sua navegabilidade, desde a sua foz, exatamente até ao sítio do Castro, do Monte Castelo. O sítio, desde muito cedo, suscitou a atenção de vários arqueólogos, os pioneiros da arqueologia portuguesa, que passaram por lá, que fizeram algumas investigações, Francisco Martins Charmento, que é, dentre estes quatro, aquele que nos deixou umas memórias um pouco mais detalhadas, o José Leite Vasconcelos, que também costumava verandear em Goiço da Palmeira, que também lá passa por lá, o Rocha Pichoto, que também faz lá algumas escavações, alguns registros que ele deixou, e também, por último, o Rui Sérgio Papito. O problema disto é que, destas primeiras investigações, quase nada chegou até nós, ou seja, tanto em termos de registros, que são muito escassos sobre o que fizeram e os vestígios que identificaram, que é também em termos de material recolhido, sabemos que recolheram materiais, que fizeram registros, mas o que chegou até nós é extremamente escasso, portanto, muito pouco sabemos sobre os resultados destas primeiras investigações. Mas já durante o século XX, sobretudo em meados do século XX, entre 1950 e 1970, o sítio vai ser objeto da atenção de um arqueólogo autodidato, amador, como eram quase todos os da sua geração, era Joaquim Neves Santos, que vai, além de fazer um conjunto de recolhas materiais de superfície, mais ou menos a bolso, tenta fazer também algumas escavações que nós hoje em dia diríamos de emergência, ou seja, em locais que estavam a ser afetados por determinadas obras, nomeadamente por alargamento de caminhos já existentes, e que estavam a deixar um conjunto de casas à vista, e também nos deixou um conjunto de registros, de descrições do que viu e do que encontrou, que, digamos, não são, serão bastante úteis, e é basicamente a primeira grande corpos documental que temos para conhecer um pouco a situação do sítio arqueológico, antes de, a partir de 1970, começar a dar-se um grande crescimento urbanístico em Matosinhos e também a avançar sobre a freguesia de Guifões e, sobretudo, sobre este sítio do Mundo Castelo, que vai encarretar algumas perdas em termos de património arqueológico, nomeadamente devido à construção do tal aterro na Acrópole do Castro, para a instalação do campo de tiro. O Joaquim Neves Santos, portanto, como eu disse, fez algumas destas intervenções em vários sítios deste monte, sobretudo entre 1950 e 1960, mas a sua mais importante intervenção será já em 1961, por vários motivos, num terreno que fica mesmo na base do monte, já muito perto do rio, ou seja, já fica fora do monte, já na zona plana junto à margem do rio, que é esta zona que estamos a ver aqui, assinalada com o circo, e o que o motivou na altura a fazer esta escavação em área foi o facto de este campo estar, em vez de ser todo arroteado, portanto, para ser transformado em vez da bolsa de pinheiros que existia, ser todo arroteado e transformado num campo agrícola, na altura por um lavrador que fazia aqui estes campos. E, portanto, ele durante cerca de dois anos vai incidir a sua atenção sobre este sítio, que vai dar alguns elementos bastante interessantes para a caracterização deste sítio arqueológico. Nomeadamente, vai ser aqui que ele vai pôr à vista um grande complexo de construções de época romana, tarde ou romana, com vários compartimentos. Vemos aqui uma fotografia, digamos, dessa época. Temos aqui um compartimento de uma casa, aqui com uma pedra de soleira, aqui com um rasgo na soleira, pronto, para pôr aqui uma porta ou algo semelhante, que daria para uma zona elogiada que, provavelmente, seria um pátio descoberto. Normalmente, o que tem aparecido aqui é que, nas construções, os compartimentos interiores normalmente são em terra batida e depois há zonas do elogiado, que são normalmente zonas descobertas ao ar web, portanto, aquilo que nós poderíamos classificar como pátios. Então, estou aqui, todo este aparelho aqui da Casa Romana, portanto, uma fotografia que ele tirou e depois aqui temos, nas costas, já, aqui uma descrição mais detalhada da data, portanto, que foi em agosto de 1961 e do que está aqui a ser visto. Mais tarde, ele, digamos, desenvolve aqui, portanto, uma planta com o desenho dos vários compartimentos que o escavou. Portanto, qual o interesse, digamos, para a investigação que nós estamos a desenvolver no sítio, é que esta zona que o Joaquim da Abusão escavou, portanto, e ainda encontrou aqui um conjunto, uma construção complexa com vários compartimentos interiores e alguns logeados que seriam provavelmente pátios descobertos, fica, é exatamente contígua ao local onde nós, desde 2016, temos estado a desenvolver o projeto de investigação GIFAR, ou seja, a zona que temos estado a escavar é exatamente a zona do lado direito, portanto, a zona sul deste muro que aqui havíamos representado. Mais tarde, o Joaquim da Abusão, portanto, faleceu em 1979. Esta escavação que ele fez neste local foi para a época, em relativamente aos conhecimentos que havia naquela época, deu um avanço muito interessante porque ele acaba por publicar alguns destes materiais que aqui recolheu, que são essencialmente materiais tardios, século IV e V, nomeadamente as sigilatas africanas que ele acaba por publicar numa parceria que faz com o professor Carlos Alberto Ferreira da Almeida, e nesse trabalho que ele desenvolve nesta altura já são apontadas algumas das pistas de investigação que nós também procuramos seguir, nomeadamente, como é acentuado também pelo professor Carlos Alberto Ferreira da Almeida, nesse trabalho que é publicado em 1954, a ideia de que o castro de Monte Castelo terá sido, já durante a época romana, pelo menos a partir do século I, talvez um pouco antes, um importante porto, local portuário, onde chegariam, onde podiam chegar as embarcações romanas com todo o tipo de mercadorias que seriam aqui também descarregadas. e refere mesmo que este sítio, o castro de Monte Castelo, é apresentável naquela época como uma das maiores coleções de sigilata cuara africana que havia aqui no Norte de Portugal. Claro que isso depois, entretanto, as investigações em outros sítios, estes materiais também foram aparecendo com grande profusão. E, para além disso, há todo um conjunto de materiais que são aqui também identificados pela primeira vez, portanto, na época tardorromana, nomeadamente, uma forma de, que são os alguidares, com o interior, que é a primeira vez que foram identificados, foi neste sítio, mas, mais recentemente, este tipo de recipientes já tem vindo a ser identificados em diversos castros aqui do Norte de Portugal e da Galiza, nomeadamente em Brácar, Augusta, em Vigo e em outros locais. Portanto, esta escavação que eu faço, e é das escavações antigas, portanto, a que está melhor documentada, abre um caminho muito interessante para a perseguição da investigação sobre este local que nós temos estado a fazer. Depois, mais recentemente, já durante a década de 90, sobretudo, num período que me dei entre 1993 e 1999, nós, primeiro com o Joaquete, depois com o Joaquete e comigo, e depois num alargamento da área escavada que se fez em 2010, também com a cooperação com o Marquil de Campo do Jorge Fonseca, fez uma escavação de uma pequena área numa zona situada a meia-encosta, a meia-encosta do monte, aqui atrás, fica mais ou menos aqui nesta zona onde eu estou aqui a passar o cursor, e aqui, digamos, foram parcialmente escavadas duas casas da época romana, a tarde romana, do Baixo Império. Uma delas apresentava um logeado, portanto, que seria provavelmente um pátio exterior, para o qual abriam diversos compartimentos, que vemos aqui. Estas casas eram interessantes porque, basicamente, percebesse aqui um pouco a técnica construtiva que no Baixo Império, portanto, na face com o quarto e quinto, foi utilizada aqui, que era basicamente de construir um muro de suporte aqui encostado a estes aforamentos rochosos, cujo espaço entre o muro de suporte e o aforamento era aterrado, com um aterro muito compacto de terras saibrosas, e as costas, as traseiras da casa da construção eram aqui encostadas, e a construção da parte da frente desenvolvia-se toda para este lado, para a frente, que é propuente, e o interior, portanto, dos espiros, era um piso de terra abatida, onde o material que se recolheu era, essencialmente, material tardio, saco quarto e quinto depois de Cristo, sobretudo uma cerâmica comum, mas também com presença de sigilatas africanas e outro tipo de material tardio. Relativamente a outras fases mais antigas de ocupação neste sítio, elas devem ter existido, aqui só foram encontradas pequenos vestígios, bolsas bastante residuais, porque, provavelmente, o que nós interpretamos é que, quando já no século IV fizeram estas construções, cavaram os oicerces muito fundo e destruíram a maior parte das camadas, das fases mais antigas, de forma que o que nós encontramos, que pode ser integrado já na Idade do Ferro e mesmo no período do Alto Império, são pequenas bolsas que aparecem já em depressões no saibro. Portanto, esta é uma das construções, ela foi escavada sensivelmente metade, e depois aqui nesta parte de cima aparece aqui o vestígio de um muro, depois para cima não voltou a ser escavado, mas dá a ideia que aqui se desenvolveria uma outra plataforma, um outro sucalco, com outras construções que ficariam a uma cota superior relativamente a esta construção que vemos aqui. Depois, posteriormente, ao lado, está bem voltado contigo a esta que vimos agora, mas a uma cota ligeiramente superior do lado sou, foi escavada também uma outra construção, sensivelmente da mesma época, porque havia uma grande homogeneidade do material recolhido, com a mesma técnica construtiva de colocação de muros de suporte encostados aos afogamentos e depois desenvolvendo a entrada, uma entrada para o lado poente, por este lado aqui que vemos aqui, esta tinha uma configuração diferente, basicamente era um grande corredor central, bastante largo, por onde se articulava as entradas de compartimentos. Temos aqui uma entrada que havia aqui para este compartimento, aqui uma outra para um outro compartimento central, aqui com uma pequena depressão, porque possivelmente poderia ter existido aqui uma areira, e este compartimento aqui tinha a particularidade de estar todo coberto por láteres, ou seja, por ladrilhos cerâmicos. Portanto, digamos, uma espécie de ladrilhos cerâmicos, um pouco bastante semelhante às pégoras, mas sem os cantos, sem aqueles rebordos, que cobriria aqui todo o pavimento de toda esta construção. E, portanto, como eu disse, esta ação foi a que desenvolvemos na década de 90, e depois com o alargamento da área escavada entre 2009 e 2010, o objetivo disto foi feito numa zona que já tinha sido previamente muito revolvida, muito remexida por várias valas de violação, ou seja, durante algumas décadas. Muitos locais deste casto tinham sido objeto da cobiça de caçadores de tesouros, um conjunto de uendas locais que existem acerca deste sítio. E, portanto, o que nós acabámos por fazer aqui foi intervir destas zonas onde já tinha havido violações, foi para tentar registrar uma estratigrafia desta zona, que não tínhamos na altura, e tentar salvaguardar tudo isto do ponto de vista do património arqueológico. Isto, infelizmente, depois, quando entrámos já no ano 2000, tivemos que, por vários motivos, que agora não vem ao caso, não foi possível continuar, tivemos que parar, e, portanto, neste momento só foi possível voltar a reunir meios e possibilidades de poder continuar a investigação arqueológica neste local, agora, a partir desta parceria que, como disse, firmámos com a Faculdade de Leituras da Universidade do Porto, e ainda com a disponibilidade da APDL em ceder o terreno para a escavação, e com o apoio da União de Freire de Gifões e Gostóis e Gostóis e Gostóis de Balinho, e, portanto, a partir de 2016 podemos prosseguir exatamente no local onde o Joaquim Neves Santos tinha interrompido a sua investigação arqueológica sobre o sítio. Portanto, e agora, a Andreia entra, eu vou sair aqui da tela. Eu vou tentar compartilhar a minha. Para que tenha conseguido ver os diapositivos. Acho que se viram bem. Sim, sim. Sim, sim, sim. Abriu? Abriu. Isto abriu. Ora então, muito boa noite a todos. Eu começo por cumprimentar os presentes nesta conferência enquadrada no ciclo promovido pela ADCAP e aproveito para agradecer o convite endereçado pelo professor Vítor Oliveira Jorge ao José Varela e à mim própria para aqui apresentar o sítio de trabalhos arqueológicos implementados no Monte Castelo, também conhecido como Castro de Guifões. Cabe-me, antes de mais, fornecer breves indicações a respeito do projeto Guifarque, projeto de investigação arqueológica um projeto plurianual em arqueologia que se encontra já na sua segunda edição. Trata-se de um projeto que contempla uma dupla vertente, a da investigação e do ensino, porque na verdade visa, por um lado, desenvolver o estudo científico e a produção de conhecimento sobre o sítio e por outro, surgem uma iniciativa da licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, mais especificamente na unidade curricular Práticas de Arqueologia de Campo. Uma disciplina que abarca aulas tutoriais seguidas de trabalho prático, a escavação no castro e em gabinete e modalidade rotativa, a lavagem, marcação, triagem e classificação preliminar dos materiais e sumétricos. O início das intervenções realizadas no ano do projeto Guifarque, remota, como José Varela já explicou, a 2026. O ano em que foi concretizado a marcação do terreno e a abertura das primeiras quatro quadrículas no campo da ponte, uma área aplanada localizada a extramuros e um do rio Oeste. Oh, Andréia, desculpe-me interromper, por favor, mas eu noto um ruído de fundo um pouco estranho. Há, por vezes, um ruído como se tivesse alguma coisa a arrastar. Não sei se é da sua parte ou se é de outra pessoa presente. Aqui não. Convém fecharmos todos os micrófonos. Desculpe, não queria interromper, é só para... Ah, mas posso continuar, mas... Certeza. Mas, por exemplo, agora voltou o ruído. Eu vou tentar fechar o meu, mas eu penso que se fechar o meu, para a gravação fica sem som. Ah, então ainda é pior, mais vale um ruído. A minha casa está em silêncio. Aqui também, aqui também. Aqui também. Eu tenho o microfone desligado. Continua? Sim. Mas 2016 marcou também uma viragem na forma como os estudantes passaram a viver a licenciatura em Arqueologia da FUP, com a obrigatoriedade de avançar para o terreno. Algo que para uns representou uma oportunidade e uma janela para conhecer de perto o mundo das escravações e os seus diálogos e para outros uma imposição penosa que se livra com alguma resistência. Mas a primeira campanha viria desde logo a desvaluar importantes focos de interesse. Com efeito, parte das unidades estratigráficas identificadas remetia para a Antiguidade Tardia, cronologia incipientemente estudada no mundo dos castros, mas fundamental para compreender os fenómenos de reocupação de que estes sítios foram recorrentemente palco. No que se refere aos materiais exumados e sendo certo que a cerâmica doméstica, sobretudo de cozinha, se assumiu como indiscutivelmente prevalente, foi igualmente possível recuperar uma quantidade muito significativa de material de armazenamento. Fundamentalmente referente a dólia, os perfumes seriam fabricados localmente até pela sua enorme dimensão e pelos condicionalismos que a mesma impuria ao transporte. Os múltiplos fragmentos de dólia recolhidos em guifões são ilustrativos de uma procedência variada em correlação com diferentes recipientes produzidos em pastas mais ou menos depuradas, por vezes até bem frustras, e com diferentes graus de acabamento ao nível das superfícies. Uma outra evidência que desde cedo começou a ser vislumbrada prendeu-se com as características das estruturas tardias. Apresentavam-se não apenas débilmente conservadas, mas em paralelo denunciavam esquemas construtivos pouco consistentes. Além de mais, e sempre que possível, aproveitavam o traçado de alinhamentos pré-existentes, numa aparente lógica de limitação do esforço construtivo. Mas os trabalhos de 2016 permitiram também a identificação de uma estrutura bem particular integrada numa cronologia mais recuada. Trata-se de um dispositivo de cantos arredondados que poderá remontar à fase final da edad de ferro, ou seja, a clédo do início da presença romana no sítio. Não obstante, a estrutura em causa terá sido reocupada a partir da segunda metade do século IV ou já no V, conforme atestada pelos materiais, nomeadamente vítreos, batentes numa das primeiras camadas ali detectadas. Na esteira do que foi já afirmado, a propósito dos abundantes fragmentos de dólia identificados, fundamentalmente produzidos entre os séculos IV e V, apresentam-se aqui dois fragmentos decorados com cordão plástico, provido de impressões digitais. A propósito de importação da manutenção das redes de importação que alimentavam o contato e intercâmbios entre o noroeste peninsular e o norte de África. E a propósito de importações, mas procedentes de outras geografias, salienta-se a recolha de parte de uma taça com decoração figurativa gravada que se atribui ao chamado Grupo de Wintill, uma produção provavelmente oriunda da Renânia e mais especificamente da área de Colónia, com cronologia atribuída à segunda metade do século IV. Ressalve-se, porém, que a maioria dos vidros sensivelmente coedos da referida taça gravada e que como ela foram recuperados no interior da estrutura 9, terão sido elaborados no noroeste, provavelmente nas oficinas de Bracara Augusta. É o caso da taça troncocónica aqui observável de cor verde carregada, sintoma claro da continuada reciclagem e reutilização do vidro. Em paralelo, não podemos esquecer o interessante exemplar de ânfora africana tipo Ki, também ele recuperado num nível tardio, a UE19, onde surgiu em articulação com os já mencionados abundantes fragmentos de dólia. A diversidade de procedências evidenciada pelos materiais atesta o facto de, contrariamente ao longamento propalado, a Antiguidade Tardia não corresponder propriamente a um tempo de estagnação comercial, mas antes a um cenário de uma dinâmica consideravelmente intensa. A conta do início da campanha de 2017, havia já algumas noções acerca das características arqueológicas do campo da ponte, e um dos primeiros focos de atuação prendeu-se com a abertura de mais quatro quadrícolas. Numa dessas novas áreas de intervenção, concretamente a quadrícola 7, foi detectada a boca e o enchimento de uma estrutura inigativa. O referido enchimento integrava profusa quantidade cerâmica, designadamente de engolgo vermelho. Vários fragmentos com colagem pertencentes a uma forma aberta, a par de um conjunto de outros igualmente geradores de colagem procedentes de uma forma fechada. sublinhar também a recolha de terra sigilata africana, uma vez mais, mas desta feita com prevalência em fragmentos de clara C. Na generalidade, porém, a maioria das recolhas incidiu sobre recipientes produzidos em cerâmica comum vocacionados para uso doméstico, de cozinha, panelas, tachos e de mesa, copinhos e formas trilobadas de contenção de líquidos. E a propósito, note-se que são várias as possibilidades de obter colagem com as parcelas recuperadas, inseríveis sem margem para dúvidas num ambiente tardio. Um outro enchimento de 47, depositado no interior de uma vala de saco, permitiu igualmente recuperar grande quantidade de cerâmicas. Sinalizamos os fragmentos de Dólia, de fabrico romano, entre os quais de bordos propiciando colagem. Apontamos também a notável abundância de ânfora na generalidade de produção bética, com a ocorrência de exemplares de origem costeira e prevalência das reiteradamente citadas alternas 70. Parte das recolhas são, contudo, compatíveis com formas dos itanos. Destaque-se, aliás, a detecção de fragmentos provavelmente pertencentes a formas alvoitas. Registe-se ainda a identificação de fragmentos residuais de direça aluno de produção oriunda da campanha em cuja pasta avolta a presença de minerais vulcânicos. Para além dos contentores de armazenamento e transporte, note-se que foi igualmente identificado um fragmento de sigilata hispânica pertencente a uma forma de um sete muito comum na época flaviana, a parte cinzenta fina pedida. Registe-se ainda a presença de cerâmica micácia da idade ferro da tradição indígena, fundamentalmente de ambiente doméstico. Copos ou potinhos, formas abertas, talvez algo de baixo, mas não é certo, e fragmentos de taxas dos diados anteriores. É possível afirmar, em termos globais, que estamos perante um extrato augustano, ou ligeiramente anterior, pelo que, na generalidade, a cronologia de enquadramento deverá rondar o século I a ser. Na aproximação ao final da intervenção, avolumavam-se as indicações que apontavam no sentido do campo da ponte ter sido efetivamente ocupado na fase de transição do milênio, ou seja, na viragem do século I a.C. para o I depois de Cristo. Com efeitos, já em 2016, haviam sido registadas recolhas de cerâmica de tradição indígena, todavia, e globalmente de forma residual, e em níveis pouco coerentes do ponto de vista cronológico. Em 2017, porém, a quantidade cerâmica da idade de fé recuperada viu-se notoriamente incrementada em alguns casos em articulação com materiais romanos coesos em depósitos coerentes e estratigraficamente bem definidos. Em contrapartida, comparativamente, não poderíamos deixar de refletir na ocorrência menos prevalente de materiais despovelacionáveis com a antiguidade da vida. Na verdade, e sendo em 2016 alguns níveis haviam proporcionado a recolha de significativos conjuntos de fragmentos inseridos no mencionado enquadramento temporal, com incidência particular nas grandes formas de armazenamento, a campanha de 2017 demonstrou a falta de consistência ou pelo menos de conservação de depósitos com características congentes. Na sequência do exposto, passamos agora em revista alguns dos materiais exomados na campanha de 2017. Comecemos por nos fixar nos adornos, uma conta de colar de vidro azul e uma concha perfurada numa baseira de extremidades que provavelmente terá potenciado o seu uso como pendente. Malagradamente, os dois elementos integravam camadas marcadas por revolvimentos recentes, circunstância limitadora na medida em que inviabilizou a aflição dos contextos originais a que se encontravam associados. Já para um âmbito mais mercadamente doméstico, destaquemos um dos vários fragmentos de tacho de asa interior recuperados, uma forma destinada à suspensão, a par de parte de um peso de tiar produzido em pasta frustre com inclusão da desengordurante de grande calibre. E para a esfera do transporte, parte de uma ânfora, bordo, colo e arranco de asa de uma alterna de 70, a ânfora indubitadamente mais recorrente, não apenas nos níveis do campo da ponte, mas um pouco por todo o território do noroeste peninsular. Trata-se de um tipo de produção oriundo da déptica, mais concretamente do Val do Guadalquivir, que entre os finais do século I a C e os meados da centúria subsequente, assumiu enorme preponderância na distribuição dos vintes pancos. Avançamos agora até 2018, ano em que foi implementada a terceira intervenção enquadrada na primeira edição do projeto Guifarque. E na verdade, esta campanha continuou a impor-nos a evidência dos revolvimentos e alterações da estratigrafia, essencialmente concretizados em fases recentes. Não obstante, o grosso das recolhas cronologicamente heterogêneas e consistentes com a natureza dos depósitos de aterro, passou a mostrar-se circunscrita a unidades fisicamente bem definidas, pouco extensas e fundamentalmente correspondentes aos enchimentos de balas criadas com a passagem de instrumentos agrícolas, nomeadamente arados, conforme evidenciado pelas características dos rasgos, muitas vezes finos e paralelos entre si. De qualquer modo, e considerando que a definição e registro cuidadoso desses enchimentos e respectivos interfaces nos tomou algum tempo, não poderíamos deixar de dizer que tal procedimento metodológico nos pareceu incontornável designadamente para a correta limitação das intrusões. Mas os trabalhos de 2018 trouxeram também novidades relevantes, nomeadamente direcionadas para períodos mais recuados da ocupação do campo da ponte. Uma delas prendeu-se com a identificação da vala de fundação da estrutura 63 e do enchimento correlacionado. A decapagem de 93 visível na imagem apresentada no slide revelou uma ocorrência prolixa de materiais cerâmicos quer romanos quer de tradição indígena integrados na viragem do milênio. Uma modalidade de associação reiterada em várias das unidades registradas. Outro dos desenvolvimentos centrou-se na decapagem do pavimento 56 e na clarificação dos limites do compartimento de configuração padrangular que o demarcava. O pavimento parcialmente afetado por ações invasivas permitiu ainda assim a recuperação de ampla quantidade de material cerâmico doméstico e de construção a par de vidro e moedas tardias punhadas concretamente no século IV. Mas o ponto mais significativo da campanha referiu-se à identificação das áreas de combustão patentes na zona nascente. Encaixadas no substrato recortado e rebaixado para as receber exibiam num dos casos círculos sequenciais impressos. Seladas por uma camada que abarcava exclusivamente cerâmicas micáceas da tradição indígena estas duas lareiras vieram confirmar de modo irrefutável que o espaço exterior à muralha começou a ser efetivamente ocupado na idade de ferro em fase precedente à da fixação comando. Note-se que havia já elementos indiciadores de tal possibilidade e a este respeito chamamos a atenção para um pormenor patente na planta desenhada por Joaquim Neves dos Santos e publicada postumamente e que José Varela já aqui apresentou. A existência de um alinhamento de contorno circular potencialmente compatível com uma estrutura da idade de ferro. Os dados recolhidos em 2018 vieram pois converter a hipótese delineada num dado só. Neste sentido começaram a avolumar-se os testemunhos que demonstram a persistência da ocupação na área do campo da ponte no decurso de um tempo longo que se espraia pelo menos desde o final da idade de ferro até seguramente a antiguidade tardia. Contudo, as mais condições de preservação da estratigrafia nomeadamente dos níveis posteriores à viragem do milênio fundamentalmente devido aos trabalhos agrícolas não permitiu até ao momento clarificar de modo cabal a sequência específica dessa ocupação. Ou seja, as modalidades de destruição e reconversão não são ainda conhecidas ao pormenor nas quadrículas intervencionadas e cujo trabalho se encontra ainda em curso. A campanha de 2019 coincidiu com a implementação da segunda edição do PIPA Guifarque permitiu dar continuidade à escavação previamente iniciada nas quadrículas 1 ao 8 e promover a abertura da área afeta à 9. De qualquer modo viria a ser novamente na quadrícula 1 que se assumaria um dos partículais focos de interesse a explorar. Aprendeu-se com a identificação de negativos escavado no cérebro no interior do qual foi identificada uma camada circunscrita que se mostrou absolutamente homogénea no que concerna à cronologia atribuída à complementar de facto ao recuperar. Com efeito, os fragmentos do texto depurado, os de Dólia, assim como os de Cetrâmica com uma noção perfeitamente enquadradas na atividade de Tardia com particular incidência nos séculos IV e V. Em paralelo, algo que a campanha 2019 veio revelar é que os revolvimentos na área de intervenção não consubstanciam uma realidade limitada a fases mais recentes. A este respeito, o exemplo preconizado por 176 é bastante eloquente, na medida em que denunciou interrupções tardias num universo que integrava produções indígenas da idade de ferro, residuais é certo, mas acima de tudo materiais correlacionáveis com o período de algo costante. Acresce sublinhar que continuou a afirmar-se a tendência que começou a ser vislumbrada nas campanhas de 2017 e 2018, concretamente relativa à existência de vários depósitos que congregavam cerâmica da fase final da idade de ferro, em associação com materiais romanos coelhos. Se alientava ainda uma outra linha de continuidade aferida, consubstanciada na exumação de amplas quantidades de ênfora, fundamentalmente oriunda da Bética, com ocorrências significativas da zona do Adalquivir e menos prevalentes da faixa costeira. A Lusitana, por seu turno, também foi assinalada, mas proporcionalmente a sua presença mostra-se menos relevante. Resta-nos, enfim, de ser algumas considerações sobre a última campanha de trabalhos arqueológicos levada a cabo no campo da ponte entre abril e maio de 2021, depois de um ano de interregno, motivado pelas medidas de contingência impostas pela pandemia. Serão necessariamente observações preliminares apoiadas por hora na experiência e apontamentos de campo, na medida em que a análise estratigráfica aprofundada e estudo dos materiais se encontra ainda por concretizar. Uma das linhas de atuação implementadas implicou o retorno à estrutura imitativa escavada no saibro, onde, na sequência da remoção de 185, depósito previamente apresentado, se detectaram dois novos níveis de enchimento. A decapagem efetuada viria a proporcionar a recolha de material cerâmico doméstico tardio, confirmando, neste sentido, o enquadramento temporal avançado de produção dos referidos contextos. Em contrapartida, o avanço da decapagem das camadas patentes no interior da estrutura de cantos arredondados permitiu testar a cronologia recuada da ocupação do dispositivo. Em 243, por exemplo, foram exumados múltiplos fragmentos cerâmicos pertencentes a formas destinadas ao uso doméstico, na cozinha e na mesa, assim como ao transporte marítimo, nomeadamente, de vinho. Já na quadrícula 11, um dos novos espaços de intervenção, foi possível identificar em continuidade a estrutura em negativo 42 e o respectivo nível superficial de enchimento. Na esteira do anteriormente verificada quando da escavação dos referidos contextos na quadrícula 7 manteve-se a recolha profusa de material, nomeadamente de parcelas de recipientes de cerâmica comum destinadas à utilização na cozinha, quando jovadas por fragmentos de sigilata africana clara C, importação vocacionada para mesas mais requintadas. Por seu turno, na área sul da escavação, a prossecução da decapagem dos níveis depositados na vala associada à estrutura 63 permitiu desvelar de modo integral o alçado poente do dispositivo em questão, revelador de um aparelho cuidado e de boa qualidade, constituído por blocos de calibre mediano avultado e bem distinto do apresentado pelos muros tardios colocados a descoberto nas campanhas inicialmente levadas a cargo. Com disposição sensivelmente paralela à de 63, foi entretanto identificado um outro alinhamento pautado pela apreciável inclusão de pedra miúda, uma solução construtiva divergente para uma estrutura espacialmente próxima, mas cuja vocação parece ser ainda precoce a levantar. Uma, entre tantas outras interrogações que se reumam quando pensaram o sítio e concretamente a zona de intervenção em que o projeto Guifarco se vai concentrando. É preciso tempo para o fazer falar, é preciso tempo para compreender a linguagem e as teias de relações que estabelecem um nexo entre paisagem, rio, camadas, estruturas, e atividades. Conhecemos uma fração mínima das ocupações que ali se sedimentaram. Em consonância, podemos equacionar algumas hipóteses, como a que aponta no sentido de o terreno que se espraia pela base do Castro de Guifões, terá albergado num ou mais momentos áreas especificamente vocacionadas para a armazenagem de mercadorias, atributo que, a confirmar-se, estará certamente articulado com o posicionamento estratégico do sítio adjacente ao curso final do Rio Leça. O Rio, que em breve e em colaboração com uma nova equipa, iremos procurar explorar, com vista a conhecer o seu perfil paleogeográfico e a promover a eventual identificação de estruturas no seu terraço aluvial. O Rio, que queremos, será determinante para explicar a dilatada presença humana num monte de castelo, mesmo que marcada por potenciais e atos, mas onde se regressou de forma reiterada, transformando e adaptando e potenciando sempre essa implantação privilegiada que caracteriza o sítio. E é tudo. Muito obrigada. Excelente. Eu agora ia perguntar aos ouvintes e cada um por sua vez podia abrir o microfone para fazerem perguntas aos dois palestrantes. Vou fechar o meu som. Ouvia-se de facto de vez em quando uns ruídos como se alguém estivesse com o som aberto, com o microfone aberto e a revolver qualquer coisa num plano, como se fosse uma lixa, uma coisa qualquer, que às vezes até impedia a compreensão completa das frases, mas eu penso que na gravação é capaz de se ouvir bem. Eu verifiquei, fui por duas vezes verificar e havia só uma pessoa que tinha o som ligado e eu desliguei-lhe, mas continuou o ruído. não sei, parecia um arrastar de sofá, um arrastar de... Mas pronto, é e foi-se, com barcos a entrar. Na verdade, eu nem percebia do barulho, não tinha a percepção do som. Provavelmente porque não tem fones, ou tem? Não. Pois, os fones ampliam muito o som, não é? Eu também não, mas ouvia. Ora bem, isto é um assunto muito interessante porque, é claro, eu não sou nenhuma especialista destas épocas, muito menos deste local, mas realmente gostaria de dizer o seguinte, era uma antiga ideia, não é? Não sei se a Maria de Jesus é desse tempo, mas era uma antiga ideia que já tinha surgido há muito tempo na faculdade de termos uma estação escola, por assim dizer, não é? Parece que é essa a vossa ideia, ou não será? Ou, Andréia? Sim, sim, de facto, e mesmo essa designação de estação escola é muitas vezes trazida à colação quando falamos especificamente nos trabalhos que têm vindo a ser feitos no Castro de Guifões, porque, na verdade, e creio que também havia esse sentimento de ausência de trabalho prático por parte de muitos estudantes que foram passando pela faculdade, haveria esta vontade de conhecer de perto o terreno e de ter um sítio onde efetivamente pudessem trabalhar de perto com os materiais, com as quadrículas, com tudo o que implica de facto o trabalho da escavação e, por outro lado, ter também a porta aberta para fazer atividade em contexto de gabinete. E, na verdade, creio que este projeto vem comatar essa ausência, mas também é certo e, como eu dizia no início da comunicação, que, sobretudo, no início houve alguma resistência por parte de alguns dos estudantes e, na verdade, acabou por ser até um profundo desafio conseguir ter uma turma a trabalhar naquele sítio. Contudo, como sabemos, as escavações também acabam por colocar em termos de problemas, de dificuldades, até questões quotidianas, como a própria forma como se lida com as questões climatéricas, tudo isso ganhou, de certa forma, um grande peso e foi, de facto, um pouco complexo lidar com a primeira turma que tivemos no sítio. Salvo, claro, honrosas exceções e tivemos também alunos muitíssimo interessados e que fizeram toda a diferença na intervenção. Mas creio que agora com a continuidade das intervenções e também com o facto de começarmos a ter aqui resultados, creio que também os estudantes vão ficando mais sensibilizados não apenas para o sítio, mas para a própria importância de que se reveste frequentar uma licenciatura em arqueologia sem que seja possível sair da faculdade com uma lacuna de fundo em termos de conhecimento de terreno. Claro que, e estando aqui o professor Vítor e a professora Maria de Jesus, com quem eu pessoalmente também tive a oportunidade de escavar, havia esta possibilidade para nós estudantes de outro tempo ainda da história variante da arqueologia e depois também da licenciatura em arqueologia, mas eu creio que também houve alguma coisa a mudar ao nível dos estudantes e se calhar menos tendência para fazer trabalho voluntário e mesmo quando ele surge enquadrado numa unidade curricular, por vezes é efetivamente complexo predispô-los a lidar com o sítio com todos os desafios da escavação. Bem, há aqui muitas pessoas a assistir, com certeza que gostarão de pôr algum problema. Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada digamos. Ah, está o António. Pronto, eu faço só esta pergunta. Eu sei do ambiente e às vezes dos problemas e também das vantagens e das alegrias que Fões têm dado aos alunos porque eles gostam. Na generalidade gostam. Claro que há sempre alunos que não gostam e para as escavações porque há alunos que estão na licenciatura porque não foram para outro lado qualquer e não se conseguiram entusiasmar. E isso acontece em todos os cursos mas só em Arqueologia. evidentemente. A minha pergunta tem a ver até tem a ver com o seguinte tem a ver com uma discussão que eu hoje tive até em Coimbra uma discussão uma conversa que é quando é uma pergunta sobre quando é que vocês pensam por exemplo publicar a monografia do que fizeram mesmo que não seja um trabalho acabado porque estes sítios são muito grandes não se pode digamos assim escavar grandes áreas nem vocês podem escavar grandes áreas mas perdeu-se eu creio que se está a perder em Portugal um pouco aquilo que os espanhóis não estão a perder que é a criação de monografias dos sítios publica-se em revistas aspectos parcelares é o é o tardó antigo é os vidros é é o outro assunto é a arqueobotânica que até tem um um trabalho muito interessante um mestrado de arqueologia defendido sobre guifões também não é mesmo muito interessante mas digamos é uma esta é uma pergunta é só vocês pensam fazer uma publicação monográfica porque para mim é importante eu digo isto porque nós arqueólogos estudamos assuntos ideias temas mas ainda do ponto de vista da estação escola pronto nós temos uma ideia a transmitir aos estudantes que é que quando vamos escavar um sítio nós não escavamos nem paleolítico nem tardor romano nem contemporâneo nós não escavamos nada disso nós escavamos o sítio na sua multitemporalidade e na sua atualidade que ali está não é e e e essa ideia é uma ideia que é mais facilmente transmitida numa monografia do que em digamos assim do que em assuntos cronológicos separados não é pronto podia depois falar sobre isto mas perdeu-se em Portugal está-se a perder em Espanha não não se está a perder talvez por ter mais dinheiro não é não mas na verdade há essa há essa intenção de concretizar uma publicação monográfica eu creio que talvez no final deste pipa já poderíamos ter melhores condições para o fazer claro que vamos precisar de 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 fundos e de conseguir de algum modo reunir os recursos que nos permitam levá-la avante mas mas penso que efetivamente é uma aposta que não pode ser esquecida nem desvalorizada porque eu penso que não apenas ajudaria a valorizar o sítio e os trabalhos arqueológicos e também a dar visibilidade a esses trabalhos porque na verdade é algo que também acaba por ser incontornável mas por outro lado e como muito bem diz de facto até para por esta vocação dos trabalhos estar tão articulada com o ensino e a prática da arqueologia acho que faria todo sentido sentido e efetivamente um trilho que deverá ser ser explorado não sei se o Varela quer dizer alguma coisa sobre isso sim um pouco nessa ordem porque relativamente um pouco à história da investigação arqueológica no sítio nós em 2019 até assinalando o centenário de nascimento do Joaquim Neves dos Santos fizemos uma grande exposição sobre monográfica sobre o sítio ou seja procurando dar uma perspectiva do que é o sítio do que é digamos a arqueologia o que é que foi a arqueologia do Monte Castelo desde os primórdios até exatamente tendo como limite temporal este projeto de investigação portanto toda essa história da investigação arqueológica do sítio foi condensada quer na exposição quer depois num catálogo que saiu também a acompanhar e que condensa exatamente o que é que foi a astrologia do Monte Castelo até até 2016 portanto e depois agora neste momento falta depois continuar fazer depois de 2016 em diante a mesma aquela área que onde estamos a intervir ainda está longe de termos chegado ao limite do digamos das unidades estratigráficas ainda há muito mais para para escavar mas logo que seja possível acho que devemos pensar nisso também agora eu ver o António queres alguma coisa possam ouvir sim sim só um par de perguntas rápidas enfim podia fazer outros comentários mas tenho um compromisso familiar e tenho que sair já daqui um bocadinho antes de mais parabéns pela vossa interessante conferência enfim bem apresentada com aspectos muito interessantes sem dúvida para mim uma das questões muito interessantes neste povoado é a evidência da ocupação fora de Muralhas junto ao Rio pelo menos no Alto Império eventualmente ainda na República ou no final da Idade de Réu enfim ainda a briguar isso é um aspecto muito interessante e de alguma maneira quer dizer não diria totalmente inédito mas muito raro pelo menos bem mas em relação com essas questões eu queria colocar duas questões acerca dos materiais importados primeiro se nos materiais importados já de contexto romano mais antigos só tem Alterna 70 ou há também alguma sigilata ou para desfinas ou o que seja outros materiais e em relação aos materiais tardou antigos citaram várias vezes várias formas de sigilatas africanas e fabricos perguntava-se também tem e em que proporção aproximada sigilatas orientais focensas e assim se também aparecem ou se há um prodomínio muito grande das africanas queres responder tudo ou queres que responda vai ver responde tudo é assim em termos de materiais antigos digamos o prodomínio grande é das Anfras Alterna 70 mas aparecem outros exemplares não necessariamente nesta escavação que estamos a fazer mas são conhecidas formas de Anfra como a um e outros géneros que foram apareceram foram juntas junto ao Rio não é? Sim digamos na escavação de Joaquim Nervos Santos ele tem um conjunto grande de Anfras desse tipo antigo mas de uma forma geral a esmagadora maioria são Alterna 70 os materiais tardios não sei se Sandra quer dizer alguma coisa não mas mas também temos as Anfras Lusitanas e uma outra Anfra da Campanha claro que muito residual e as africanas mas sem dúvida que a Alterna 70 é completamente esmagadora em termos quantitativos depois em relação aos materiais tardios fulcienses identificadas até ao momento não na verdade há efetivamente uma uma quantidade considerável de sigilata africana até no fundo as ocorrências vêm em corroborar aquilo que já tinha sido recolhido pelo Joaquim Nervos dos Santos e depois estudado em colaboração com Carlos Alberto Ferreira da Almeida e concretamente nos últimos tempos a prevalência tem recaído fundamentalmente nas produções de Clara C em 2016 era sobretudo a Clara D a fazer a sua aparição mais recorrente mas neste momento podemos dizer que o fabrico mais dominante é de facto de Clara C a minha questão e com isso suspeço-me que tenho mesmo que sair enfim é apenas uma pista de investigação para a hipótese que vocês colocam e parece muito bem de haver ali uma zona portuária essa eventual ausência enfim é um pouquinho preliminar mas essa eventual ausência ou quase ausência de sigilatas as orientais pode eventualmente apontar para alguma especialização de destinos ou de mercados não é porque em Gaia por exemplo no Porto e no Porto os estudos são menos mas em Gaia no caso costuma que naturalmente conheço melhor mas não só também noutros sítios no próprio castelo há um equilíbrio muito grande não recordo agora se as orientais são dominantes mas há pelo menos um equilíbrio muito grande nos diferentes centros de fabrico portanto quer dizer em termos de redistribuição ou de consumo conforme se vejam ambas as perspetivas eventualmente digamos o Porto de Guifões se assim pudermos chamar o porto hipotético Porto do Monte Castelo poderia captar que não há tipo de produções e eventualmente outras virem para o Douro ou para outros lados enfim obviamente que sim é tudo muito preliminar não é que são mais materiais e mais estudos mas obviamente que é muito interessante efetivamente não é portanto mais uma vez obrigado e parabéns pelo vosso trabalho que eu vou ter que sair e deixar-vos a continuar a conversa Obrigada Pode fazer uma pergunta? Sim queria perguntar em relação aos restos os teológicos se tem alguma coisa de fauna Na verdade as únicas ocorrências que foram documentadas foi logo na campanha salvo erro 2016 mas nos níveis absolutamente superiores de revolvimento e eram coisas de ontem basicamente que apareciam misturadas com as batatas por exemplo quando estávamos a fazer a remoção sobretudo daquela camada humosa não temos nada não nos aparece infelizmente até ao momento nada que efetivamente pudesse ser estudado e que aliás era interessantíssimo que também pudéssemos ter algum algum avanço nesse sentido mas até ao momento não temos propriamente nada não preserva não é? não não preserva não realmente às vezes até a própria cerâmica e dependendo das características dos extratos aparece muito muito derruída ou por um lado tem a questão do próprio rolamento e também aparecem materiais que vêm da zona de encosta e por outro às vezes percebe-se que a acidez do solo acaba por ser também bastante atuante e ilusiva da integridade dos fragmentos e por isso não sei vamos ver se nos aparece algum contexto mais mais bem preservado mas mas seria sem dúvida muito interessante muito interessante eu gostaria de dizer esses materiais mas ótimo muito obrigada obrigada uma pergunta que eu gostava de fazer vocês têm alguma pessoa que seja especializada em paleogeografia por exemplo não é porque isso está mesmo a apetecer aí nessa zona não é falaram ou falou o José Manuel Varela do trabalho do Lupino de Carvalho não é um geólogo conhecido infelizmente ainda vivo uma pessoa que até é minha amiga no Facebook e vejo-o sempre lá ativo mas digamos estas zonas de estuário não é a gente sabe que a costa de antes era muito mais muito mais recortada muito mais que se podia navegar até muito dentro dos rios não é etc etc quer dizer portanto a geografia mudou imenso e de facto isso é uma coisa que interessa para todas as épocas não é absolutamente nós agora no âmbito desta candidatura financiamento extraordinário que foi aberta pela DGPC conseguimos obter fundos ainda não chegaram até nós mas já temos aqui esta colaboração prevista com Miguel Almeida e com os geólogos e geógrafos de uma das empresas a que está associado e é efetivamente um ponto aqui que ia explorar e que acho que será extremamente relevante para a compreensão do sítio porque de facto quem olha para o Castro de Guifões e quem e quem se debruça sobre sobre a sua complexidade e também toda a questão da diacronia das ocupações percebe que de facto ali o rio é um elemento chave e que está completamente subexplorado salvo alguns estudos que já foram feitos no passado mas eu creio que efetivamente está mais do que na hora já devia ter sido feito um estudo detalhado sobre o perfil paleogeográfico do Lessa tanto mais que se está a aproximar uma nova fase de intervenções invasivas no quadro da própria infraestrutura do Porto de Leixões o José Varela saberá mais sobre isso e que provavelmente vai ainda implicar maiores alterações ao estuário já tão modificado e portanto creio que é efetivamente um momento de tentar captar aqui alguma informação a esse nível Varela se quiser acrescentar alguma coisa o drama da questão da investigação de Paulo de Leixões do Rio essa já apresentei é que ele praticamente quase todo desapareceu com as obras de construção do Porto de Leixões e dos seus sucessivos alargamentos que é uma zona com imensa pressão despertar todo um conjunto de obras que estão aí a preparar que poderão atingir ainda o que resta não é é uma parte relativamente pequena portanto não sei se para quem conhecer a zona portanto a parte que resta do Paulo e a história é a parte que fica a montante da ponte da atual A28 quem passa da A28 na direção de Viana do Castelo portanto a montante tem uma zona que é a zona que ainda existe é uma zona de estacionamento ferroviário mas depois a ajudante dessa ponte digamos era digamos onde o estuar se alargava mais portanto foi a zona que foi não foi por acaso não foi a zona que foi escolhida há muitos anos atrás para a instalação da estrutura portuguesa neste momento e foi durante essas obras que o próprio professor Galopino Carvalho conseguiu desenvolver aquele estudo que digamos trouxe dados muito interessantes para a caracterização do estuário qual é que neste momento falta depois tentar estudar a parte que resta que é isso que nos propusemos fazer com digamos com recurso aos meios que o concurso irá disponibilizar que também não são assim tão grandes como isso mas que poderão dar alguns alguns dados mais interessantes pronto mas é interessante que é muito evidente quem está lá no sítio a relação meu aqui alquianto entre o sítio e o próprio rio e todo o escuário nomeadamente subindo mesmo ao topo percebe-se percebe-se muito bem isso porque uma das curiosidades é que o sítio fica mesmo numa curva do rio quem está lá em cima do topo tem uma vista privilegiada sobretudo o escuário mas quem hipoteticamente pudesse entrar vindo do mar e subindo do escuário digamos dificilmente poderia ver o sítio porque ele fica um pouco escondido numa curva numa curva do rio e esta situação geográfica penso eu que terá feito digamos terá estado na base no facto de ter sido ocupado durante um longuíssimo período período de tempo e mesmo depois do abandono da ocupação na fase final do Império Romano depois mais tarde ter sido reocupado com digamos com estruturas medievais que ele existiam Interessante não é? Realmente quando o José Varela no início mostrou uma fotografia de conjunto vista de cima vista aérea havia-se que o monte de facto estava coberto de árvores eu não sei sei que ele pertence a muitos proprietários também fiquei um bocado mais uma vez admirado mas a gente passa a vida admirados nas coisas da arqueologia com o facto de ter instalado lá um um campo de tiro aos pratos mesmo no cimo não é? Quer dizer a Câmara de Matosinhos com certeza está sensível uma das apoiantes do vosso trabalho provavelmente está sensível à importância deste sítio porque isto é é um sítio claramente que digamos historicamente até parece ser eu agora arrisco-me aqui a uma votada porque eu não sou especialista disto de que isto é o antecessor do Porto de Leixões portanto quer dizer isto era um porto importante com certeza num sítio estratégico e portanto era uma coisa que a Câmara de Matosinhos tinha ali como património importantíssimo para mostrar até aos turistas não é se isto fosse valorizado agora por lá um campo de tiro aos pratos não será a melhor maneira de valorizar o sítio o campo foi lá a escalada em 1970 era uma outra época com uma outra sensibilidade o total portanto aqui eu tenho vários proprietários mas há uma parcela que é a maior de todas que ocupa a esmagadora maioria do sítio que são nove hectares que pertencem a uma família depois há uma outra parte que é aquela parte onde estamos neste momento a escavar que pertence ao Porto de Leixões que é toda a parte ribeirinha mais junto ao Rio Essa e depois há umas pequenas parcelas dispersas relativamente ao futuro penso que era evidente que era preciso coincionar ali a questão da propriedade dos terrenos mas isso não posso falar pela Câmara de Matosinhos que são outro tipo de decisões Obrigado não sei se outras pessoas que estão presentes querem outras questões Eu não fixei bem o sítio está classificado É imóvel de interesse público Sim está classificado como imóvel de interesse público e tem uma zona especial de proteção também que foi definida mais recentemente nos anos 90 está em 92 agora aqui em presente mas ele está classificado como imóvel de interesse público portanto mesmo que nós sabemos qual é a pressão não é nestes municípios mais litorais qual é a pressão urbanística para todo o tipo de infraestruturas possíveis imaginárias mas mesmo que haja digamos alguma dificuldade em alterar PDMs não é porque são sempre objetos de grande discussão e de grande disputa de interesses digamos a área já está condicionada pela própria classificação Sim toda a área está classificada relativamente a agora estou a ver com o corte a palavra secretários já não podem por exemplo simplesmente um deles decidir que agora vai fazer ali uma estância qualquer mesmo alterando muito pouco porque há aqui uma relação entre o construído e o não construído não é pronto portanto digamos que de certo modo já há aqui digamos uma brecha claro em esse nível pronto o sítio está classificado estará mais ou menos protegido agora relativamente ao sítio temos que ter atenção que está numa zona o problema ali não é só propriamente a pressão urbanística que nem sequer é mais é mais importante não é porque está dentro de uma zona que é um uma grande plataforma logística e portanto o muito daquilo que a gente conheceu do envolvente não digo do sítio específico em si mas da sua envolvente foi um porcento descaracterizado nas últimas décadas muito nomeadamente na outra margem do Rio Oessa foram sendo construídas infraestruturas digamos ligadas ao Porto de Leixões nomeadamente uma autoestrada de ligação e assim digamos que alteraram muito aquilo que era o entorno o entorno geográfico do sítio portanto é neste momento um bastante diferente daquilo que era há 20 anos atrás e há outro tipo de projetos também relacionados com o aumento da capacidade logística do Porto de Leixões que assim digamos são muito mais complexos e é isso em precisão de ter mais atenção e podem potencialmente gerar alguns problemas não diretamente no sítio em cima mas digamos numa envolvente muito muitíssimo próximo Essa exposição que vocês fizeram foi lá na Câmara de Matosinhos é isso? Eu não tive oportunidade de ver Sim foi na Biblioteca Municipal foi em 2019 Resultou alguma publicação claro Sim Resultou um catálogo digamos catálogo das peças expostas e digamos com o texto que basicamente é a história das investigações arqueológicas no sítio e sobretudo digamos destacando exatamente a parte dos registros deixados pelo Joaquim Neves Santos que é onde basicamente foi o pretexto foi o centenário do nascimento do Joaquim Neves Santos e do contributo que ele deu para o conhecimento do local vocês não encaram em 2019 ainda foi ainda foi antes do Covid já foi há uma eternidade vocês não encaram a hipótese a Ásia antes do Covid vocês não encaram a hipótese portanto de Câmara de Matosinhos ou enfim em parceria com outras entidades que têm eventualmente até mais dinheiro não sei de colocar online digamos essa informação não é porque claro independentemente da parte da exposição e da monografia ou desse trabalho ou desse catálogo melhor dizendo era muito interessante que isto estivesse online para para se poder pensar sobre isso não é porque de facto mesmo ao não especialista uma coisa das interessas muito para que se interesse pela paleogeografia do nosso território pela história dos portos para aquilo que é característico do nosso país que é a sua ligação com o mar não é etc por aí fora sim 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 eu penso que poderes fazer isso neste momento não temos propriamente uma plataforma para colocar isso tanto que foi uma publicação editada pela Câmara mas penso que brevemente será possível antes desta digamos há cerca mais recuadamente em 2010 digamos que tivemos uma outra exposição desta de maior dimensão mas também de maior abrangência geográfica que foi arqueologia na bacia hidrográfica do Rio Essa onde digamos procurámos sintetizar digamos os conhecimentos quer do ponto de vista geográfico e geomorfológico sobre o Rio Essa e a sua bacia desde a nascente até a foz e depois sobre os vários momentos da ocupação desde a pré-história até a Idade Média portanto foi uma exposição que teve também na Câmara em 2010 portanto e também se editou um grande catálogo que chama-se o Rio da Memória também está disponível ainda é um excelente livro um excelente livro e a Andréa me ofereceu é verdade na passada semana na passada mas eu já tinha lido por acaso mas o Rio é o Rio chama-se o Rio da Memória não é? é um excelente livro e todos todo com uma qualidade gráfica muito boa muito bem então não vamos prolongar o silêncio alguém quer mais falar não é? está aqui uma série de gente apesar de tudo estamos aqui neste momento de 14 já chegámos a estar 19 e há pessoas que já lá escavaram creio eu e outras que iram escavar estou aqui a ver o nosso vídeo depois vai chegar a muita gente não sei se me conseguem ouvir sim sim olá Alexandre apresentação e pelo trabalho queria colocar uma questão sobre em concreto sobre esta questão do estudo do paleoambiente e do projeto que têm para o estuário fiquei com uma dúvida portanto daquilo que percebi esse projeto vai incidir sobretudo na análise ou seja trabalhos de prospeção para tentar encontrar estruturas nomeadamente estruturas portuárias junto ao estuário a minha questão é se está previsto também análise de sedimentos para tentar recriar no fundo para além dessas eventuais estruturas as paleomargens ou seja os limites do estuário e determinar a profundidade e o nível de assoreamento ao longo dos tempos não é não sei não fiquei com dúvida se isso estaria previsto neste projeto não é na verdade está de forma tangencialmente prevista ou seja quem irá desenvolver esse projeto no fundo que está plenamente enquadrado neste no nosso no nosso pipa será efetivamente uma uma equipa de de geógrafos e geólogos que tenham em vista precisamente proceder também ao ao estudo das características paleogeográficas com tudo o que isso implica não é do ponto de vista das análises agora eu não sei também detalhar até onde é que essas análises poderão ir em termos de profundidade e em termos de quantidade porque na verdade vamos estar sempre limitados pelos fundos que nos foram concedidos pela DGPC agora para neste naquele quadro do financiamento extraordinário e portanto estamos aqui um pouco condicionados em termos de disponibilidade de recursos mas contamos em contrapartida com o entusiasmo e com a boa vontade da equipa e da empresa que irão realizar esse trabalho eu creio que isso também poderá ser um fator positivo porque na verdade até mesmo algumas das dos pontos que nós pretendíamos explorar no quadro desta candidatura não poderiam em teoria ser contemplados porque o financiamento pedido não foi integralmente concedido portanto teríamos que fazer ali um ajuste mas da parte da equipa foi-nos dito que no fundo tudo aquilo que tinha sido delineado iria ser concretizado e portanto temos alguma expectativa de conseguir retirar o máximo de informação possível com estes estudos que vão ser feitos com brevidade e portanto eu presumo que a minha resposta seja sim à pergunta que foi formulada claro que não depende tudo propriamente de nós mas acho que temos que estaremos ali ancorados numa equipa com muita vontade de também retirar o máximo de conhecimento possível a partir do 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 estuário e do que for possível estudar e por isso tenho alguma alguma fé que isto vai ter resultados muito positivos Obrigada Obrigada Eu pessoalmente conheço a equipa de geoarqueologia eles são sobretudo muito jovens são muito entusiastas e realmente o que a Andréia disse é um pouco verdade quando uma pessoa tem menos orçamento com aquela equipa é assim quando a gente tem menos orçamento do que o deveria ter alguém nos diz não se se preocupem que a gente cumpra o programa e nós ficamos muito sentidos não é? Cumprem mesmo quer dizer comigo está a acontecer portanto eu acho que também vai acontecer aqui pois não é? Sim ainda 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 há entusiastas pela arqueologia ainda há entusiastas é verdade é verdade pessoas que acreditam não é? ainda há entusiastas e quando a equipa viu a implantação do sítio ficou ficou logo em pulgas e portanto perdoem-me o tom coloquial mas acho que efetivamente há ali uma grande vontade de colaborar e de trazer no fundo ou de colocar a sua prática o seu saber ao serviço também desta questão que para além do ponto dos fundos que é sempre incontornável mas que acho que se vai conseguir retirar o máximo possível do potencial do estuário estou em crer que se tira Outra época completamente diferente no cálculo lítico não é? os alemães eu comecei a escavar em 1968 com a escavar fui aprender a escavar para o castro chamado castro do Zambujal é um sítio calcolítico de Torres Vedras com uma equipe alemã enorme fui pela primeira vez na minha vida o que era uma escavação arqueológica como deve ser quer dizer em grande escala e uma das coisas que os alemães sempre têm feito em torno deste local do Zambujal e também não sei se noutros locais não é? mas creio que sim até de outras épocas porque também há evidentemente no Instituto Arqueológico Alemão de Madrid e de outros colegas que vêm de Berlim ou de outros sítios muito interesse para os fenícios e por todos estes aspectos eles ligam muito estes sítios a coisas mediterrâneas e ao prestígio da antiguidade e depois daqueles povos que no cálculo lítico eventualmente já estariam a pronunciar essas ligações enfim é uma perspectiva mas o que é certo é que eles para provarem por exemplo que o rio que existe na zona do do Zambujal era navegável praticamente até ao local não é? eles fizeram sondagens muito especializadas com umas máquinas que eu não conheço não sei como é que isso funciona mas são perfurações furos muitíssimo grandes não sei se são do género daqueles que se fazem para ver se há qualquer outro tipo de enfim de bens fósseis não é? tipo petróleo ou outra coisa qualquer mas há realmente perfurações muito fundas permitem vir com umas com umas colunas estratigráficas muito grandes e verem se há sedimentos deste ou daquele ou daquele outro tipo e cartografarem portanto antigos paleostuários não é? quer dizer isso é importantíssimo porque a visão com que se fica é totalmente diferente daquela que nós temos hoje como sabem confesso que estou um bocadinho cansada o meu dia tu és a fitriã portanto és a que pode pôr as pessoas na rua estou estou a queixar estou cansada hoje também tive um dia complicado que eu depois pessoalmente te explico é mas pronto eu creio que podemos dar por terminada esta sessão não é? foi uma sessão muito boa agradeço muito a André Areses agradeço muito ao José Manuel Varela e agradeço muito também à Maria de Jesus que foi quem nos quem nos recebeu sim sim e não só isso também quem sugeriu que realmente esta palestra fosse feita e para nós isso é muito importante é muito importante mantermos a Adcap viva numa época em que o Covid nos mantém a todos confinados não é? o associativismo e também o associativismo arqueológico é uma forma importante não estarmos assim tão confinados não é? de vermos pelo menos as caras dos amigos e dos colegas e podermos rejubilar com isso que estão a trabalhar e eu como já sou mais velho fico muito contente por ver esta coisa que existe na arqueologia que é um entusiasmo extraordinário que permite sempre ultrapassar as dificuldades mais incríveis muito obrigado em nome também da associação muito obrigado a todos muito obrigado nós pelo convite um grande abraço